Olha, um casal é cercado por criminosos e namorado apanha durante assalto. A reportagem é do Marcos Figueiredo, aqui na tela da Band. Vai Claudinho, me ajuda aí. Um jovem traumatizado e com as marcas a violência pelo corpo. O hematoma causado pelo cano da arma do criminoso ainda está no peito da vítima. O assalto foi nesta rua do bairro Jardim Cayeme, em Diadema, na Grande São Paulo. Esta câmera gravou a abordagem. O estudante de tecnologia da informação estava com a namorada, quando os bandidos em uma moto se aproximam e anunciam um assalto. A vítima é obrigada, de forma violenta, a deitar no chão por um dos bandidos, que estava com a arma em punho. E mesmo sem reagir, leva chutes e coronhadas na cabeça. Ele me bateu mais, foi nas coronhadas, chute. Aí eu ficava meio sinolente no chão, ele pegou outro celular, começou a me chutar mais e foi embora. Da Tena, o jovem contou que estava voltando com a namorada da casa dela. Foi pouco depois das duas horas da tarde. A abordagem foi exatamente nesse ponto. A vítima foi obrigada a deitar aqui no chão. Caído e impotente, o jovem ficou aqui mesmo, com sangramento na cabeça. Os bandidos fugiram, levando os dois celulares. Por medo e precaução, a vítima já carregava na cintura um aparelho quebrado. Caso o bandido pedisse o celular, eu dava esse quebrado, para não roubar o meu. A namorada da vítima só não foi roubada também, porque estava sem o celular na hora. O pai do jovem diz que ele faz tratamento para a crise de ansiedade. E não quer mais sair de casa, nem para ir trabalhar. É o medo de viver uma cena de violência novamente. Um moleque trabalhador, um moleque que só vai de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Você como pai, nessa hora, você fica jogado no chão. O pai do garoto só viu depois as imagens da violência que o filho sofreu. E agradece por ele estar vivo. Os bandidos tiram a vida de uma pessoa, não precisa muita coisa não. Ele entregou o citado, sem nenhuma reação. Deram o chute, pontapés nele. Se aquele celular dele caísse debaixo do carro, eu não sei, cara. Eu acho que eu estaria sem meu filho hoje.